Ah, pra mim o futebol é tudo. Eu não vejo minha vida sem futebol. Meu maior sonho é virar jogadora profissional. Eu jogo futsal, campo e society também. Eu quero ser jogadora profissional e eu tô treinando de segunda a quarta e sexta no Centro Olímpico, que é uma base de futebol de campo. Eu geralmente acordo cinco e meia pra ir pra escola e quando não tem treino, eu fico até as duas da tarde. E quando tem, eu saio meio de meia pra chegar a tempo no treino. Eu queria chegar no Corinthians, que é um grande time e eu torço pra eles também. Eu jogo de lateral à direita. Principalmente eu estou jogando no CDM. Eu sou uma das únicas meninas lá e o meu sonho começou desde pequena e virou uma coisa que virou um sonho pra mim. Então eu tô correndo atrás dele e qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou acatar e dar o meu melhor. Vai ter a peneira agora pro São Paulo. Vou dar o meu melhor pra conseguir passar nas duas fases. E se Deus abençoar, eu vou começar a jogar profissional em São Paulo. E se tiver a oportunidade, vou pro Corinthians. E se você quiser passar nas duas fases.